Galera, o 70 de 2020, um pintãozão aí ó, um cinzentinho ainda, um golinha, de número 70 de 2020, hoje dia 20 de abril de 2020, olha o meu cumpadinho Tony, bora Aldo, toda a galera boa aí, galera dos grupos que eu participo aí ó, roladinho aí, um pintãozinho aí ó, branquinho, cara que tá com uma golinha, primeiro branquinho na minha mão, olha aí Ricardo, Aniele, Wilton Castro, bora falei Aldo, Pinto, Dudé, Neguinho, bora aí Tanta, Muri, Jaifson, Messias do Povoar de Bola, meu cumpadinho Tony, do Positivo, Bojarian, bora lá quem mais, Urso da Roça, Flávio, Irã, falei, Frank, Diaçu, Aloysio, Daniel Céu, Menininho, Minha Joia, Jequim, Minha Buchinha, toda a galera boa aí ó, esse aí é o golinha do Pando galera, enterando as 70 coletas, hoje dia 20 de abril de 2020, mais um para a conta e fechou as casinhas dos 70, bora aí Ricardo, bora para a conta decrescente aí dos 100 né, obrigado senhor, obrigado Jesus, valeu galera, show, dia 20 de abril de 2020, os 70 de hoje, show, 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 o o o o o o o